Bom dia pessoal, mais benefícios do faixeiro, impinge pano branco, pano preto, como chamam em algumas regiões do país, esfrega a carne esponjosa, tira a casca, vai sobrar uma carne esponjosa molhada, você esfrega em cima do pano branco, do pano preto, já disse para vocês que ele vai combater também o fogo selvagem, um dos melhores remédios para combater o fogo selvagem, aliás na minha região só conheço esta planta que combate o fogo selvagem, mas quero dizer para vocês também, um dos melhores remédios caso o cachorro, o animal esteja com a sarda, principalmente cachorro, está com sarna, sarna negra, a pior de todas, ok, tira o espinho, tira a casca, esfrega essa carne em cima dessa sarna negra, vai matar essa sarna, vai deixar o cachorro com sua pele limpa, ok, esfrega, não é uma vez, é um tratamento, ok, se esfregou quarta, quinta vez, sarou, continue fazendo mais de quatro a cinco vezes, ok, para o tratamento ficar completo, tá, este é o fachiro do nordeste, e até a próxima, se o eterno permitir. E aí E aí